Oi meus amores, tudo bom com vocês? Oi meus amores, o vídeo vai ser hoje, vai ser sentado aqui no chão a gente vai mostrar pra vocês o que a gente já recebeu dos presentinhos, da roupa da lembrancinha, tudo que a gente recebeu já até agora da festa da Laurinha, né? e os babado que tá acontecendo, né amor? Gente, toda festa dá um pouquinho de dor de cabeça, então vou compartilhar com vocês o que que já aconteceu até hoje sobre a festa, gente só pra ficar pro final, né? Vamos começar com as coisas boas, né amor? Vamos começar mostrando a roupa da festa, que eu sei que o que vocês mais estão curiosos pra ver é a roupa que a Laurinha vai usar Pensa numa roupa linda, eu fico imaginando a Laurinha dentro daquela saia Nossa gente, é muito lindo a saia, eu vou mostrar pra vocês cada coisinha que a gente recebeu Vou começar então, gente, mostrando tudo que a Adriana mandou pra gente lembrando que a Adriana que fez a roupa tal mãe tal filha só que ela não mandou a sua roupa tal mãe tal filha, ela mandou vários mimos pra Laurinha então eu vou começar a mostrar os mimos e depois a mostrar a roupa que tá aqui na minha frente Não demora não, a gente, tão tudo ali, ó, tão ansiosos Não demora não, só lembrando, gente, que todos os contatos da Adriana tá aqui na descrição do vídeo A Adriana, ela tem um ateliê, gente, onde ela faz tudo isso que vocês vão ver agora O nome do ateliê é Maria Fofinha, gente, vou deixar todos os contatos dela aqui na descrição do vídeo Tem de fofura aqui, fofinho aqui, ó, nota 10, nota 1000, olha só isso aqui, gente Olha, o primeiro minuto ela mandou pra Laurinha, eu vou tirar o saco pra vocês aqui Esse aqui é o cartãozinho dela, gente Ateliê, Maria Fofinha Olha, gente, mostra essa, né? Isso aqui é tudo feito à mão, gente, isso que eu fiquei impressionada, né? Ai, meu Deus, olha que ela mandou pra Laurinha, gente, olha os detalhes disso, gente Tudo feito à mão, com muito carinho Tudo feito à mão, com carinho Hum, cheirinho gostoso, de novo E aí, os próximos mimos, olha aqui, gente, o tanto de mimos que vem aqui São os acessórios para roupa, vou mostrar pra vocês Pronto, vai fazer parte do vídeo Maria Eugênia e Maria Antônia Ai, eu achei que foi essa Bora, mostra isso aqui Olha só, gente, que lindo Gente, esses aqui são as faixinhas Ó, são dois modelinhos diferentes, um com pérolas, um com strass Ó, é aquela faixinha que não machuca a cabeça da criança Aí ela mandou também dois laços desse, gente, com os desenhos de unicórnio Olha, que lindo, gente Mas isso aqui, ó, acho que é só quando ela tiver cabelo aqui É, gente, porque ele é o bico de pato, tá vendo? E aí agora não segura na cabecinha dela E mandou esse aqui também Que também é de bico de pato, olha que lindo, gente, ó Muito lindo Muito lindo, top, top Só coisa linda lá Olha isso, gente, tudo feito à mão Olha a delicadeza desse sapatinho Que lindo pra ela usar com a roupa de unicórnio, gente Só não veio pra mim porque ela não achou desse modelinho pra adulto Mas olha só que lindo que ficou dela, gente, muito lindo mesmo, eu amei tudo E pra complementar, fechar com o saco de um acessório A gente vai mostrar agora o chifre de unicórnio E eu vou colocar na minha cabeça e a Ana vai colocar na dela Tá bom Vamos lá Um, ó Quando eu bater aqui eu vou levar pra ver Ah, o que vocês acharam, gente? Eu achei super fofo Super fofo Eu acho que você deveria aparecer assim na festa Não, nem começa não O que vocês acham, gente? Deixem nos comentários O Reginaldo deveria ser pra festa Olha só, o que vocês acharam? Gente, no caso, é pra mim um pra Laurinha Mas eu tô pensando seriamente o Reginaldo usar um também Eu achei super fofo, olha só Olha os detalhes, gente Que coisa mais linda Que coisa mais linda esse chifrinho Gente, a Adriana, ela faz tudo de coração, gente Tudo à mão É muito fofo, muito linda, Adriana Eu amei tudo Eu amei, Adriana Muito obrigada Eu vou arrasar na festa Com esse chifre de unicórnio E aí, meus amores, o que vocês acharam? Eu achei que ficou bonito, viu? Gente, o próximo que ela mandou Eu acho, né? Mas se não for pra isso, eu vou usar pra isso Ela mandou, gente Um kit a mais E eu vou usar pra fazer um ensaio fotográfico com a Laurinha Do Smart Tech Cake, gente Então, olha só Ela mandou um bode de unicórnio Todo bordadinho em pérola, gente Isso daqui tudo colocado à mão Olha só que fofo Que coisa mais linda E aí, pra usar Não tem esse bodezinho Ela mandou A calcinha, gente Toda Toda trabalhada na beleza Toda trabalhada, gente Olha que linda Meu Deus Muito linda mesmo Eu amei Então eu vou colocar na Laurinha Pra ela fazer um ensaio Assim, ó Esse bode E essa calcinha No caso, sim Gente, ela vai ficar muito linda Pra mim fazer o ensaio Lembrando, então, que esse mês Ainda vai sair Ensaio fotográfico da Laurinha De Smart Tech Cake Tá bom, gente? E agora, então, é a blusa Tal mãe, tal filha Que a gente vai usar Junto com a saia Esse aqui, então É igualzinho Eu e a Laurinha Vamos usar igualzinho, gente Olha esses detalhes De strass aqui Olha só Que coisinha Mais linda E aí, o meu É igualzinho também Olha só que grande Olha os detalhes E pra mim? Pra mim não tem? O original, gente A gente vai usar uma dessa Igual Com o mesmo babalho Também o mesmo chifrezinho Eu vou providenciar Pra ele usar Tudo igual, gente O que vocês acham? Só não vai colocar a saia Mas esse igual Com a bermuda Uma blusa dessa E esse chifrinho Eu acho que a Laurinha Vai ficar tão feliz, amor Quando ela ver as fotos Quando ela tiver grande Ah, então pronto Fechou Então, gente Olha só Como é lindo Como é feito, gente Com muito carinho e amor E agora A parte mais esperada, gente A saia Então, vamos mostrar a saia Um, dois, três Eita Gente Olha isso Mostra os detalhes Da da Laurinha Olha os detalhes Da Laurinha, gente Olha isso Babado Olha só Gente, a Laurinha Vai ficar muito linda Nessa roupa Meus amores Imagina a Laurinha Nessa roupa, gente Imagina ela com essa roupinha, gente Meus amores Olha a outra Mostra Olha o tamanho Da minha, gente Aqui, ó Tá meio assim Por causa do cabide Mas olha só Que lindo Que tá o laço Olha só O véu, gente Olha Olha isso Que coisa mais linda, gente Eu amei Deixa aí no comentário O que vocês acharam Se acharam bonito ou não Eu achei super Perfeito, gente O trabalho da Liana É perfeito Eu fiquei apaixonado Eu fiquei apaixonada Eu achei super top Meus amores Super lindo Tudo com carinho Tudo feito com carinho Cada coisinha Cada mimo Parece que foi feito Assim com Parece não Foi feito com muito amor Sim Adriana Adriana, minha linda Muito obrigado Por esses mimos Muito obrigado Por tudo que você fez Com muito carinho Pra Laurinha Tá bom Na festa dela Que Deus te abençoe Que dê tudo em dobro Pra vocês Meus amores Ela entrega Em qualquer região do Brasil Tá bom Ela manda pelo correio Ela manda pelo correio Então Tá tudo aqui na descrição Os contatos da Adriana Gente Você que tem interesse Pra fazer sua festa Ela faz todo Quanto tipo, gente De coisas que é feito Por ateliê Ela faz Tá tudo aqui na descrição Do vídeo Tá bom, gente Corre lá Adquira o seu também Tá bom A gente vai estar aqui Na descrição Ela é profissional E faz tudo Com muito carinho E amor pra vocês Gente, essas flores Que a gente vai mostrar Pra vocês agora Quem fez foi a Amanda Meu amor Amanda Um beijo pra você Muito obrigado Pelo carinho também Tá bom Muito obrigado Pela dedicação E fazer todas essas peças Com muito carinho Dedicação pra festa Da Laurinha São todas lindas Gente A Amanda Ela faz tudo Com que é tipo de Coisas que é de papelaria Que é em corte a máquina Gente, ela tem um trabalho lindo Eu vou deixar O link da página dela Na descrição do vídeo Também, tá gente Entra na página dela Pra você estar conhecendo O trabalho dela Ela não faz só isso Ela faz etiqueta Gente, ela faz de tudo Que é essas coisas Em papelaria Que corte a máquina Tá bom Então eu vou mostrar pra vocês Essas flores Amor, pode mostrar Essas flores Gente, são a decoração Da parede Gente, olha que coisa Mais linda Tem mais rumo a mim Que trabalho bem, gente Que trabalho bem feito São três flores Certo, ó Consegue mostrar? São três flores Gente, olha só Que trabalho mais perfeito Gente Mais bem feito Também foi feito Com muito carinho Pela Amanda E aí, além das três flores Gente, vem aqui, ó Vem o chifrinho do unicórnio Vem os cílios E vem as folhas Pra colocar em volta Das flores E aí, gente Eu vou colocar a foto Pra vocês verem Como que fica montado Essa decoração na parede Pra vocês terem noção Como fica lindo Olha aí agora Vocês viram, gente Que lindo que vai ficar A decoração da parede Vai ficar muito lindo Gente, o trabalho da Amanda É super profissional também Muito de qualidade Ela também é um amor, gente Vou deixar todos os contatos Da Amanda aqui Na descrição do vídeo Vai lá você que tá montando A festa da sua filha Do seu filho Tá precisando dessas coisas Ela também 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 manda pelo CEDEX Tá bom, meus amores Ela também manda pelo Forrei Para todo o Brasil, gente Agora, meus amores A Anny vai falar pra vocês O que que tá acontecendo aí Com os pepinos Gente, o que aconteceu é o seguinte Já faz dois meses Que a gente tá organizando a festa E por a gente tá organizando a festa A distância, gente Porque a festa vai ser lá em Rancharia A gente tá aqui em Santa Catarina Então, por tá organizando a distância Por e-mail, por telefone A gente, meus amores A gente já conseguiu Quatro lugares diferentes Pra fazer a festa E os quatro deram errado A gente conseguiu duas chácaras Não, dava certo Tipo, aí na hora Não, dá certo Aí na última hora Quando eu vou depositar o dinheiro A pessoa desiste Ou aluga por outra pessoa As pessoas algumas Não tão acreditando Que é verdade Que é porque a gente Tá alugando de longe Tá dando uma burocracia Amanhã Eu tenho uma última ligação Pra fazer Pra ver se vai dar certeza Nesse lugar Que eu tô escolhendo ou não Mas deu tanta dor de cabeça Pra gente escolher esse lugar Tá dando muita dor de cabeça E assim, acho que com certeza Porque a gente tá organizando de longe Então quando a gente chegar lá A gente ainda vai correr atrás De muita coisa Vai correr atrás de salgado Porque ninguém tá dando confiança Pra gente tá contratando por telefone Não sei porquê Ninguém tá acreditando Não sei Mas a gente vai ter que chegar lá E resolver muita coisa ainda O que a gente tá tentando adiantar É o aluguel do espaço Porque não tem como a gente chegar lá Faltando 15 dias De alugar o salão Porque não vai ter data Entendeu? E aí Porque o resto das coisas A gente tá correndo atrás Graças a Deus E outra coisa Tem gente que Que falou que ia dar pra nós E isso também saiu fora É, o que que acontece Lembra quando eu fiz aquele vídeo Pedindo as parcerias Pra quem queria participar Que nem essas pessoas Que ajudaram muita gente Então Muitas pessoas De lembrancinha Da vela Do bolo Falou que ia dar Falou que ia dar Mandou foto Aí agora Tipo, sumiu Não me deu mais satisfação Não me responde mais No e-mail Tipo, a pessoa sumiu Não Não apareceu E a gente tá correndo Atrás de tudo de novo Eu tenho mais duas pessoas Que tá fechada comigo Graças a Deus Que é a moça dos convites Tá? Ela tá certinha, gente Ela não me deu foto Então ela tá firme com a gente Que a moça dos convites Ela também vai mandar Algumas lembrancinhas E tem uma outra moça também Que vai mandar Muita lembrancinha Então eu agradeço Os dois de coração Um beijo Pra vocês estarem com a gente Até agora Muito obrigado Muito obrigado Pra vocês não terem desistido Da festa da Laura Tá bom, gente? Então esses pepinos Babados, né, gente? Que a gente ainda quer sentar Com calma E explicar Mas eu vou falar uma coisa No final tudo dá certo Porque Deus é fiel Tudo dá certo E não liga não, gente Que eu tô rouco, tá? Faz dias já Faz dias Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse vídeo lindo Que essas coisas lindas Espero que vocês tenham gostado Que a gente tá mostrando pra vocês Mostrando E falando Todos os detalhes E falando o que tá acontecendo Sim, que a gente quer manter vocês atualizados Tem que manter vocês atualizados Porque vocês são a nossa família Então Nada melhor do que falar com a nossa família Não é não, Ana? Com certeza Então, ó Um grande beijo pra cada um de vocês Fique com Deus Fique com Deus E até amanhã Tchau I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough